Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seu lugar é onde está Jesus. Sem ele, você não pode absolutamente nada. Olha, meu irmão, qualquer que seja a tribulação, ela é necessária para o nosso amadurecimento. O homem e a mulher, infelizmente, só crescem quando sofrem. Não adianta. Se não sofremos, não amadurecemos. Por isso que digo que as tribulações e os sofrimentos são necessários e ajudam o ser humano a descobrir de fato quem ele é e o que precisa para ser melhor e aproximar-se mais de Deus. Quantos e quantos de nós vivemos tribulações e dizemos para nós mesmos e para as outras pessoas que Jesus nos abandonou? Será que Deus me abandonou, Padre? A impressão que temos é esta. Que Jesus está dormindo. Pois estamos vivendo esse problema, essa situação e quanto mais o tempo passa, mais piora. Parece que Deus não está nos ouvindo. Quantos de nós estamos agora desesperados e dizemos Senhor, estou vivendo uma grande tempestade na minha vida estou vivendo uma grande tribulação e estou diante de vós porque só aqui eu encontrei a resposta Senhor, estou aqui hoje porque esta é a última e grande solução para a minha vida Angustiados, nós dizemos o Senhor precisa me tirar deste sofrimento porque sozinho eu não consigo de jeito nenhum Senhor acorda, olha para o meu problema olha para a minha situação, olha para o meu desespero Pois é meu irmão, que pena que esperamos a dor, o sofrimento, a solidão o desespero e o medo para procurar Jesus Cristo Por que que não procuramos Jesus Cristo quando tudo está muito bem? Que pena Eu te digo hoje meu irmão é preciso confiar é preciso ter fé e testemunhar o que Jesus fez e faz em nossa vida Peça para ele hoje Senhor, entra lá naquele lugar passa à frente dessa situação restaura minha vida Senhor A fé precisa ser firme meu irmão Jesus não faz nada pela metade Ele faz por completo Por isso eu te digo mais uma vez que seu lugar é onde está Jesus Sem ele você não pode absolutamente nada Tenha certeza de que mesmo com pouca fé e com todas as dúvidas Deus nos ama muito E lembre-se o homem decepciona Jesus Cristo jamais Coragem meu irmão Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém